Tu aguenta? Tu aguenta? Ela rebolando na pica na sequência do seta-sum Fica de 4 e quer tapa na bunda Que cachorra, filha da puta Fica de quante, quer tapa na bunda Que cachorra, filha da puta Fica de quante, fica de quante Fica de quante, fica de quante Filha da puta Fica de quante, fica de quante Fica de quante Tu aguenta, tu aguenta Ela rebolando na pica na sequência Tu aguenta, tu aguenta Ela rebolando na pica na sequência Fica de quante, quer tapa na bunda Que cachorra, filha da puta Vai de quante, amiga Vai de quante, amiga Vai, vai, vai Vai, 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 vai... Tu aguenta, tu aguenta Ela rebolando na pica na sequência do Fica de quarto e quer tapa na bunda Que cachorra, filha da puta Fica de quarto e quer tapa na bunda Que cachorra, filha da puta Tu aguenta, tu aguenta Ela rebolando na pica Na sequência, você tá certo Tu aguenta, tu aguenta Ela rebolando na pica Na sequência, você tá certo Fica de quarto e quer tapa na bunda Que cachorra, filha da puta Vai de quatro, amiga Vai de quatro, amiga Vai de quatro, 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 Legenda Adriana Zanotto